No dia 21 de junho de 1830, nasci em Salvador Luís Gama. Pouco falado na nossa história, ele é simplesmente o patrônio da abolição da escravidão no Brasil e, sem dúvidas, um dos maiores responsáveis pela libertação de escravos no nosso país. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris Luís Gama tinha no seu sangue a força e a vontade de lutar contra as injustiças. Afinal, ele era filho de Luís Amarim, uma ex-escrava que lutou pela sua própria liberdade e de muitos outros na Revolta dos Malês e na Sabinada. No entanto, essa luta de Luís Amarim faz com que ela seja perseguida e deixa Luís Gama com os cuidados do pai, um português que já era muito rico, mas que acaba perdendo toda a sua fortuna no carteado. Com isso, quando Luís Gama tinha 10 anos, ele é vendido pelo próprio pai. Ele, então, é levado para o Rio de Janeiro, onde é obrigado a lavar, passar, fazer serviço ao sapateiro, entre outras coisas. Até quando ele está por volta dos 15 anos e consegue fugir e vai para São Paulo. Lá, ele começa a estudar por conta própria e, aos 17 anos, ele finalmente consegue se alfabetizar. Daí, então, ele começa a frequentar grupos abolicionistas, ele começa a frequentar uma faculdade de direito como ouvinte e começa a aprender muitas coisas, como, por exemplo, que existir uma lei desde 1831, na qual todos os africanos que desembarcassem no Brasil deveriam ser livres. Graças a esse conhecimento, então, ele consegue a liberdade dele próprio nos tribunais, afinal, ele prova que ele era filho de uma mulher livre, então não poderia ser escravizado. Só que ele vai além e começa a defender muitos escravos e consegue libertar mais de 500 escravos só utilizando o argumento da lei de 1831. Só que o trabalho de Luiz Gão é ainda maior. Enquanto ele está libertando diversos escravos, defendendo muitos deles, sem receber nada por isso, ele cria também o jornal Diabo Cocho, na qual ele mostra tudo o que está acontecendo na política e na economia através de ilustrações e caricaturas, o que facilitava o acesso à população mais carente, que não sabia ler. Luiz Gama entra para a política também, fazendo parte do Partido Republicano Paulista, mas acaba morrendo em 24 de agosto de 1882, aos 52 anos devido a complicações da diabetes. Ele acaba não vendo a abolição da escravidão e nem mesmo o Brasil virar república, mas entra para a história do Brasil sem dúvidas com um dos grandes nomes do movimento abolicionista brasileiro. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, curtem, ativem as notificações que na semana que vem tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!